Fala galera do meu canal, então se inscreve aí no meu canal, curta, compartilha e dê seu like aí Vamos lá viu, vou mostrar hoje os kimonos da World Combat, modelo novo hein, modelo Shield Tô aqui com o preto e o branco Aí eu mandei mensagem pra eles e eles falaram que tipo, o kimono é o mesmo do tradicional, só muda só a costura Aí resolvi comprar, mostrar aqui pra vocês e tamo junto Não esqueça de deixar o like, curta, compartilha os meus vídeos aí e tamo junto, é nóis Esse é o tamanho A2 Meu peso conto no mesmo, 72kg e 1,75kg de altura 75kg, 76kg Aqui o kimono é, como é que fica já? Pra competição é bom né, não fica assim, o canal ficava assim antes Ficava assim já Ficava bem certinho né Para o lado Alongamento Tá machucado O branco é uma boa pra competição, mas pra treino suja muito viu, pra treino, boa pra competição, seminário Muito bonito Muito bonito Acho que bonito, esse detalhe vermelho viu, preto e detalhe vermelho, inovador Então Já que eu provei o branco Olha aí o preto Ih, vem tudo suja o kimono Kimono A2 Isso, vamos lá, vamos provar Preto com detalhe vermelho, aqui é branco com detalhe preto É uma inovação É uma inovação Levei com detalhe Cinza Então galera É isso aí Que mano tá aí Olha o detalhe Top hein Vermelho bonito hein Qualidade É só aqui World Combat Eu também sou patrocinado viu Só compro Me patrocine aí o World Combat Esse branco também tá top Esse branco pra seminário Survival E pra competir Olha o detalhezinho Agora eu falo World Combat Patrocínio Lutador aqui humilde Só tem 3 kimono E faz review toda hora Patrocínio pô E o branco, o branco O branco é bonito Então é isso galera Se você gostou do vídeo Curte Compartilha Deixe um comentário aí Qual kimono da World Combat Você gosta E World Combat Bota nessa aí O atleta Youtube Tamo junto Esse kimono é top Vou competir com ele E é nóis Bons treinos a todos Tamo junto